Olá, começando agora uma edição muito específica, um especial do programa Portfólio, o Comeia Premium on TV. A partir de hoje você vai acompanhar uma série de seis programas com os mais diversos temas, entrevistas imperdíveis e o melhor de tudo, eles estão sendo gravados em Decorados da Comeia aqui em Natal. Nós começamos pelo Sports Garden, esse apartamento lindo, super charmoso, com essa ambientação maravilhosa assinada pelo arquiteto Racine Mourão, e eu já deixo o convite para você passar por aqui na Rua dos Tororós, em Lagoa Nova, vai visitar esse stand com o apartamento decorado e se encantar por esse projeto. Nós vamos falar sobre diversos temas, moda, beleza, decoração, saúde, gastronomia, e teremos sempre um evento muito especial ao final de cada gravação. Convidados ilustres, entrevistas muito interessantes, e aqui do estúdio, convidados especiais. Hoje a gente começa falando sobre moda, porque logo, logo vai acontecer o BF Fashion Dates. E a gente teve a honra de poder lançar em grande estilo esse evento e conversar um pouco com convidados que você vai acompanhar daqui a pouco aqui no nosso decorado. Um bate-papo super agradável sobre moda, comportamento, tendência, verão 2015. Tem muita coisa boa, hein? Eu deixo você agora com algumas imagens para você sentir o clima de como foi o nosso evento e de como vai ser essa edição muito especial. Vocês viram aí as imagens, hein? O programa de hoje está imperdível. E nós já estamos aqui na sala do apartamento decorado do Sports Garden com as nossas convidadas, as entrevistadas desse bloco, porque eu tenho o prazer enorme de receber a promoter Luciane Benfica e a blogueira Flávia Pípolo, porque elas tiveram essa grande ideia, gente. Afinal, nós não tínhamos um evento de moda na cidade e elas, com muito profissionalismo, estão estartando essa ideia do BF Fashion Days. Me contem tudo. Como foi que surgiu essa ideia, Luciane? A ideia surgiu de papos e vinhos com Flávia e desse sucesso todo que ela está fazendo com o blog, com o Instagram, com um dos dentes de 20 mil seguidores. E resolvemos profissionalizar um pouco o que já era feito, né? Juntar o que eu já faço há bastante tempo, há mais de 20 anos, com o que ela começou a fazer e está dando muito certo. Então é isso. Daí surgiu o BF Fashion Day, um evento de moda. São dois dias de evento, com 30 lojas que acreditaram no nosso projeto e que estão conosco. Então foi um dia muito gostoso de diversão, de compras, de desfiles, de gente bonita, né Flávia? Com certeza. Isso é ótimo. Para uma transição de coleção, muita gente também está liquidando suas peças, né? E teve uma fase, meio do ano, com a copa que não foi muito bom para as lojistas, então eles vão colocar algumas peças em liquidação e também vai ter coleção nova, claro, né? Às vezes a pessoa também quer ver novidades, ninguém quer mais coisas passadas, enfim. Inclusive nos desfiles, né? Os desfiles todos nós vamos mostrar as coleções novas, né? As coleções de verão. E alguns lojistas sim vão colocar parte em promoção e parte em coleção nova também para mostrar o que tem de novo. Na verdade a gente não quer dar essa cara muito de bazar. Não. A gente se inspirou muito no Fashion Week para fazer um evento de moda em Natal. Aliás, dois dias de moda, né? O que a gente, como você falou no início, a gente não tinha mais. Para ficar uma coisa bacana, uma coisa elegante, não ficar com cara de feira, de bazar. E que as pessoas lojistas pudessem participar de alguma forma, porque querendo ou não, eles fazem a moda aqui em Natal também, né? A gente imagina que tem uma programação muito bem definida para o evento, até porque tem que ter essa interatividade. As pessoas que vão, elas querem comprar, mas elas querem acompanhar informação de moda. E como vocês vão fazer em relação a isso? A gente colocou os desfiles de duas em duas horas para ter esse movimento todo dentro do evento, né? Wagner Calino começa às duas horas, né? E vai ser a abertura do evento praticamente. Então a expectativa para o desfile dele é grande, né? E tem também os desfiles infantis, né? Que vai ser muito bacana. E fora também esses desfiles, tem DJs que vão estar tocando o dia inteiro, assim. Então é bem dinâmico, é isso que eu quero, seja bem dinâmico, bem bacana. Eu achei super legal também, foi essa oportunidade da parceria desse lançamento oficial. A gente queria que fosse realmente em grande estilo, com a gravação desse programa, que é a nossa estreia. A partir de agora, os telespectadores vão acompanhar seis edições de uma programação inédita, de vários temas e a gente escolhe moda para começar. A gente tem um coquetel maravilhoso daqui a pouco para repercutir com os parceiros, com os convidados. Que bom, eu começo agradecendo vocês. Nós que agradecemos. Eu adoro o seu programa, eu acho você incrível, realmente. Dentro da nossa cidade, eu acho que você brilha muito mesmo. É muito bacana o seu trabalho, o que você faz aqui, fora. E a gente está muito feliz em lançar aqui, né, Flavinha? E que seja o primeiro de muitos, como você falou. Até agradecer a oportunidade, quando você me falou, a gente achou, poxa, vamos fazer então o lançamento do evento. Um coquetel prestigiando nossos parceiros, lojistas. Eles ficam também felizes de ter esse retorno para eles. E a você, que sempre é muito fofa comigo. Bom, o que vocês acharam do decorado? Nossa, está lindo, bárbaro. Incrível, e vou conhecer melhor ainda, né, que a gente chegou assim, mas o tamanho é muito bom. Quatro e quartos para a Lagoa Nova, eu achei incrível. Quatro e três quartos. E três quartos também, né. Tem as duas opções, muito bacana, muito bonito. Que ótimo, e a gente continua com o nosso programa logo, logo, no segundo bloco, com mais entrevistas. As meninas abriram bem a nossa estreia, só que antes eu quero deixar você com algumas imagens desse apartamento decorado lindo. Porque são várias opções de plantas. Eu vou te dar pelo menos duas. 136 metros, a opção de três quartos. E 170 metros, a opção de quatro quartos. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar pelo Sports Garden da Comeia. Passa por aqui, Rua dos Tororós, Lagoa Nova. A gente volta já. Experimente o seu lado mais forte. Mais ou usado neste verão, chegou o Make B Tropical Colors. A exuberância está na moda. E agora, o seu look. De volta com o nosso programa, nós estamos gravando direto do apartamento decorado do Sports Garden da Comeia, aqui na Rua dos Tororós. E eu faço um convite para você passar por aqui, conhecer o apartamento, conversar com os corretores, porque a gente está num momento muito especial. As obras já começaram. A gente já percebe uma movimentação. Daqui a pouco o prédio está aí. Você vai ter a chance de morar num apartamento como esse, que é dos sonhos. Essa decoração foi feita pelo arquiteto Racine Mourão. Você está acompanhando aí nas imagens. Existe a possibilidade de duas plantas diferentes. 136 metros para um apartamento de 3 quartos e 170 metros para um apartamento de 4 quartos. Gente, é maravilhoso. Espaço super bem dividido e super bem ambientado. E a gente não poderia deixar de falar com ela, que é a arquiteta responsável pelo BF Fashion Days, que foi quem projetou tudo e a gente quer entender como ela montou esse espaço. Mas já que a gente está falando do Sports Garden, Carol, obrigada pela sua visita aqui, pela entrevista. O que você achou desse decorado tão encantador, a sua percepção como arquiteta? Obrigada a você pelo convite. E Racine Mourão é uma marca. Eu não tenho muito o que dizer, porque ele simplesmente é um dos melhores arquitetos da atualidade, um dos melhores designers de interiores da atualidade. Ele trabalha com uma linha maravilhosa de móveis exclusivos, de peças que têm uma pegada artística, sabe? Ele dá exclusividade. Por mais singelo que seja o ambiente, ele consegue inserir ali uma exclusividade, um aconchego, a cara do dono. O Racine é fantástico. E agora a gente quer falar um pouco sobre moda, Carol. Só pela roupa que ela veio vestindo, a gente percebe que ela tem sintonia com esse universo fashion. E você, muito amiga das meninas, montou um projeto especial para o BF Fashion Days? Montei. Um projeto que veio do coração, assim. Quando eu fui chamada para fazer o BF, eu fiquei muito feliz, porque a minha arquitetura, ela sempre é um pouco inserida na moda. Eu costumo dizer que eu trago elementos da moda para os meus projetos. E, coincidentemente, eu tenho muitas amigas que trabalham com moda e amigos também que me convidam a fazer seus projetos. E isso é bem legal. Bem interessante. Lá a gente tem espaços bem distribuídos, o conforto das clientes que querem comprar, que querem usufruir de um... E eu acho que o Chaplin está bem projetado, né? Eu acho que a reforma ficou muito legal. Eu pensei em criar uma integração, uma coisa mais hype, sabe? Uma coisa mais descolada. Entre as marcas, entre as lojas? Entre as marcas, entre as lojas. Você vai se sentir entrando no BF, espero eu, como se estivesse num cenário, assim, de um desfile de moda, sabe? Um backstage. A minha intenção é essa, dar uma conotação, assim, mais moderna. A expectativa é tão boa, né? Ah, eu estou louca que chegue logo. Eu estou, assim, sonhando com a montagem, sabe? Eu já estou aqui delirando, assim, pensando, aí, vamos começar a montagem, a iluminação, aquele fio, aquele bocal lustre, a passarela. É muito legal, é muito legal. Que bom, que ótimo. Muito obrigada pela sua entrevista. Obrigada, você. Adorei, eu acho que a gente vai ter Carol mais vezes no programa Portfólio, porque ela estava me contando uns projetos que eu já fiquei curiosíssima. Obrigada, Carol. Obrigada a você, querida. Daqui a pouco tem mais programa, a gente vai cobrir o evento, conversar com as pessoas, saber a percepção delas em relação ao BF Fashion Day, que daqui a pouco está acontecendo e vai ser um sucesso, a gente tem certeza disso. E também sobre esse espaço incrível que é o Sports Garden aqui na Rua dos Tororós. Eu volto já, não sai daí, hein? Experimente o seu lado mais ousado neste verão. Chegou Make B Tropical Colors. A exuberância está na moda e agora do seu look. E a gente continua o nosso programa porque sempre ao término a gente tem um coquetel maravilhoso recebendo convidados ilustres. E a gente continuou conversando sobre moda nesse coquetel que você acompanha agora. O Sports Garden, gente, é riquíssimo, lindíssimo. Lindos espaços, a ambientação de Racine, como sempre, arrasando. A varanda gourmet tem aos montes, mas aquela varanda gourmet próxima da cozinha... A gente já fica, quanto, como, como é que faz isso? Bom, gente, agora eu converso com o Nonato, que é quem comanda a colmeia aqui em Natal. E a gente percebe uma movimentação bacana nos estandes. A gente tem o Paladium com um decorado lindo na torre, esses Sports Garden em Terramares. E agora a gente começa com esse projeto super bacana, continuando, movimentando os decorados. Me fala da sua percepção, Nonato. Bom, Luísa, esse é o primeiro de uma série de eventos. Vamos continuar divulgando os produtos Colmeia, junto com o seu programa, que é muito bem visto na cidade. Então, tomara que todos tenhamos proveito dessa situação e faça o engradecimento geral dos nossos produtos e do seu programa também. Todo mundo ficou encantado com o decorado. Ah, sim. Com certeza. As pessoas que, porventura, não tenham conhecimento ou não tinham vindo para o lançamento, é uma grande oportunidade de conhecer o apartamento decorado e sentir o efeito de um profissional tão bem renomado no Brasil, como o Racino Mourão, que faz um excelente trabalho. Daqui a pouco a gente já começa a sentir o clima da obra mesmo. Nós estamos agora fazendo a fundação, escavando os subsolos para começar a fundação. E quando chegar a época da estrutura, aí vai ser mais rapidamente, porque tem um sequencial que as pessoas vão na cidade, vão perceber. E quem comprou vai ficar muito satisfeito e quem não comprou ainda vai perceber que existe neste local um grande empreendimento a ser concebido e ser construído. E aqui no estande a gente tem uma equipe de vendas muito bem preparada? Temos. Aqui nós temos quatro profissionais da nossa área de vendas, que as pessoas podem tirar dúvidas, podem conhecer o apartamento, podem saber como é que é o procedimento de compra, de construção e as técnicas que a gente usa para isso. Eles podem ficar à vontade com o nosso pessoal. Que bom! Obrigada pela parceria e a gente vai fazer muita coisa boa junto ainda. Ah, vamos! Isso é o primeiro de uma série, tá certo? Vamos fazer em todos eles e fazer com o sucesso que está aqui. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. A chinesa já deu uma olhada no decorado do Sports Garden, eu acho que ela gostou. Gostei. Realmente, o pessoal está de parabéns. Eu achei super bacana essa tendência que eles integraram a cozinha com a gourmet, com a sala. E aí você tem a opção também de abrir as portas, integra também com a sala interna, com a varanda. Eu achei super bacana, que ao mesmo tempo você pode ter um grande ambiente. Eu achei bem bacana essa proposta deles. Nada melhor do que a opinião de uma arquiteta, do naipe dela, que já deu uma olhada no decorado, que já sentiu um pouco o clima desse projeto, que é o Sports Garden. Me fala um pouquinho do que você percebeu, tanto da ambientação, da divisão dos espaços, da sua opinião pessoal. Para o opcional também, né? Verdade. Achei fantástico. A planta muito bem aproveitada. Lindos espaços, a ambientação de racine, como sempre, arrasando. Um estilo bem despojado, contemporâneo. Está um charme. Acho que vale a pena todo mundo vir conferir. Um condomínio, quando tem essa estrutura de clube, atrai o cliente logo de cara? A estrutura de clube, eu acho que hoje é sucesso garantido para os empreendimentos. Mas uma coisa que eu acho muito legal é a coisa da varanda gourmet. Porque quando você não é aquela pessoa que interage no clube, você faz o clube na sua casa. A varanda gourmet bem posicionada. Porque varanda gourmet tem aos montes, mas aquela varanda gourmet próxima da cozinha... Ah, gente, aí é demais. É, visitei o estande agora há pouco. Tem um apartamento de 170 metros quadrados, né? Isso com quatro quartos. Um deles, podendo ser reversível, né? Para um escritório. Gostei muito daquela proposta, porque eu acho que todo mundo está um pouco nessa vibe de home office. De tentar resolver as coisas um pouco em casa. Porque a gente está numa cidade que cresce, que muda. O trânsito é complicado. Então, o quanto a gente puder ficar no aconchego, é muito mais interessante, né? Quando a gente vem num decorado desse, que você vê não só a parte dos objetos, mas também a parte da estrutura do empreendimento. Quando você vê a área de lazer, que pensa na família que tem da criança ao adolescente, que tem um espaço gourmet voltado para você receber os amigos e tudo. É sensacional. E eu amei. O que você está do decorado? Muito, é tentador, inclusive. Eu gostei do decorado. Eu acho que o ambiente está bem dentro da tendência do que está se mostrando no sul. A gente vê qualidade e espaço que tem na área de lazer. É fantástico, é um diferencial muito grande. A localização dispensa comentários, porque é fantástica a localização central, o ponto central de Natal hoje. Então, é fantástico. É de parabéns e empreendimento. A gente tem acompanhado os seus projetos junto com a Drogaria Paiva. A gente amou aquele evento que você fez. Parabéns. Mas eu sei que você é uma mulher muito antenada com moda. O que você achou da ideia do evento das meninas? Eu achei uma sacada fantástica também, unir o útil e o agradável, né? Porque nada mais é do que moda mesmo. A tendência desse projeto que vocês estão trazendo para Natal, que a empresa está trazendo para Natal. Eu achei muito aconchegante, muito moderno, né? Algo assim, que você se sente mista, né? Eu gostei muito, adorei a varanda. Um lugar super agradável para você curtir a família. Gostei muito. Vale, parabéns. Eu fiquei com vontade de ter um, né? Vamos combinar. A gente já fica quanto, como, como é que faz? E essa gente já fica na curiosidade. Porque Natal é uma cidade que pede isso, né? Morar bem, estar num lugar legal, com pessoas bacanas. E esse espaço aqui oferece muito isso. Essa coisa de um espaço coletivo, né? Com segurança, que é muito importante. Hoje isso conta muito. Eu acho que esse empreendimento vem trazendo tudo isso, né? Esportes Garden, gente? Riquíssimo, lindíssimo. Eu amei! Gente, não tem nada melhor do que a gente chegar num evento e ter o nosso carro recepcionado por um manobrista e com esse serviço que eu acho um luxo puro. E ele é o responsável. Também tá em parceria com o Flávia no dia do evento. Eu acho que vai funcionar super legal essa ideia. Isso. Nossa empresa já tá no mercado há oito anos, né? Já trabalhamos com a Comé já há mais ou menos uns cinco anos. E vamos estar oferecendo no evento o serviço de manobrista para os clientes que forem prestigiar o evento. E a gente começa agora com a estilista Nath Faria, que tá com uma coleção linda que vai desfilar no evento. Eu acho que isso é legal. Fala da sua percepção das meninas organizarem um evento como esse. A gente tava precisando, né, Natália? Não. Pelo amor de Deus, o que era Natal? Não tem um evento de moda, né? Eu acho que as mulheres do Rio Grande do Norte, elas são destaques a nível nacional. Nós temos estilistas renomados nacionalmente. E nós temos tudo da moda, mas não temos o evento. Eu acho que a sacada das meninas foi assim, maravilhosa. O evento tem tudo pra dar certo. Eu falei ontem pra elas que seja o primeiro de muitas, né? Porque a gente precisa disso. Adassa, você que fala tão bem sobre moda. A gente tá diante de uma oportunidade bacana de se interagir mais. São 30 marcas de um evento que tá sendo planejado com tanto carinho. O que você achou dessa ideia aqui em Natal? Eu acho que foi uma ideia muito feliz de Flávia. Natal merece compilar no mesmo espaço marcas fortes, contemporâneas, de bom gosto. Acho que é um momento que a mulher tem pra conhecer várias opções ao mesmo tempo. Gente, a minha parceria com o Luciano é de muito tempo. Eu sou fã do trabalho dela na agência, só que parece que você tem uma novidade pra contar pra gente, né, Lu? Tá investindo em outro segmento? Pois é, né? Além da agência, eu adoro a moda. Então resolvi, no mês que vem, abrir um espaço pra trabalhar com esse tipo de moda. E esse espaço vai ser dentro da própria loja ao pé, né? Onde a mulher vai chegar lá, além de sair com as unhas, os pés, com o corpo, com o massagem, o cabelo arrumado, já vai poder sair vestida com espaço lulu. Diniz Prime com presença confirmada no evento. E eu acho que vocês escolheram peças assim a dedo pra levar pra lá, Vanessa? Pois é, né? Tipo, o Bazar Flávia já tem um nome aí no mercado. A gente vai escolher só uma mercadoria, tipo, topzinha, marcas ótimas, com preços melhores ainda. O BF toma conta da cidade, né? Cidade Natal e o Grano Norte. E a gente tá contando com todas as pessoas que participem nesse evento, que vai ter muita novidade. Moda e beleza caminham juntos sempre. E eu tô na companhia dos meus queridos do Salão Simbal de Souza, Thalesson e Egli, que arrasam sempre em todas as produções. As maquiagens, eu sou fã declarada. E não escondo isso de ninguém. Mas falando sobre moda e sobre esse evento que as meninas estão fazendo, a gente tava precisando, né? De um evento de moda em Natal. Obrigado pelos elogios. Nós estávamos, sim. Um estado que produz tanta arte, tanta beleza em si, e não só pra moda em si, pra o mercado estimular a produção aí do mercado, de um modo geral. Então, um evento como esse, que se espelha nos Fashion Weeks da vida, e nós vamos poder passar o que há de melhor nesse universo tão grande que é a beleza. O que eu ia falar sobre beleza, a gente vai ter desfile, passarela, maquiagem de passarela, só que a gente consegue trazer um pouco pra vida real lá no salão. Me fala o que que tá se usando hoje em termos de maquiagem. A maquiagem cada vez mais limpa, mais clean, mais de saúde, é? Com certeza. Eu acho que cada dia que passa, aquele make tipo linda, quase nada, só pra realçar a beleza, tá vindo com mais força. E a gente volta agora com esse terceiro e último bloco com convidados muito especiais. Gente, eu tenho o prazer de receber o nosso estilista Wagner Calieno, que a gente fica super orgulhoso. Eu, quando tô cobrindo o São Paulo Fashion Week, nós temos o maior orgulho de dizer que ele é da nossa terra e que ele apresenta coleções maravilhosas. E a empresária Tassiane Flor, que também tá com uma loja fazendo muito sucesso em Natal, e a gente quer conversar sobre isso. Gente, muito obrigada pela presença. Eu te agradeço. Eu te agradeço. A gente começa falando um pouco sobre o evento da Flávia e da Luciane, o BF Fashion Day, que eu acho que veio pra fazer a diferença. A gente tava sentindo falta de um evento assim, Wagner? É, eu acho que Natal, apesar de não ser uma cidade que tenha tradição de moda, que a gente não é uma grande indústria de moda, eu acho que a gente tem muita coisa boa pra se mostrar. E assim, nunca é tarde, né, pra gente começar. Então, eu acho que é muito importante essa iniciativa das meninas de começar com um evento de moda. E eu acho que esse é o primeiro de muitos. E assim, depois desse, virão novas ideias, novas coisas acontecerão, pra que, com o passar do tempo, esse evento possa se tornar uma realidade boa pra gente, no ramo da moda. Porque eu acho realmente que falta ainda muita coisa na moda de Natal, né? E eu senti esse profissionalismo. As meninas muito seguras, parcerias muito boas, e eu vi que você também foi uma que apostou na ideia e tá expondo a sua loja, as suas peças lá. Apostei desde o início. Quando as meninas vieram com a ideia, eu falei, sucesso, certeza. Por quê? Porque Luciane tem total know-how em produção e Flávia tem tudo a ver com moda, né? Vamos falar um pouquinho da Espaço Quadro? Porque eu já tô sentindo esse clima. É uma loja multimarcas, mas você trouxe uma pegada de uma coleção muito diferenciada. Eu tenho acompanhado nas redes sociais. Me fala da sua inspiração pra fazer esses pedidos. Pois é. Nós estamos agora com uma marca muito bacana, a Body for Sure. Ela é uma marca dinástica, só que agora eles lançaram a B2E. Aí nós pegamos e eu acho que vai ser muito... Acho que tem a cara de Natal e ela tá exclusiva agora no Espaço Quadro. Acho que tem tudo a ver com a mulherada e vamos lançar no UBF Fashion Day. Gente, o Wagner acabou de inaugurar a loja. A gente teve no lançamento. A loja é linda, mas me fala do seu momento hoje. É um momento feliz, assim. Eu acho que essa loja veio muito pra somar porque me dá um contato direto com o público onde eu posso ouvir as necessidades porque, assim, são nelas que eu me inspiro, né? São pra elas que eu crio. Então eu tenho que ouvir, eu tenho que sentir o que é que elas precisam nesse momento pra poder fazer tudo isso com a minha cara, com o meu toque, né? Que é o legal da coisa. Agora a gente vive e respira a coleção de verão. O que você acha que é o grande hit da temporada? Eu optei muito por fibras naturais, mas a gente quis dar essa pegada tecnológica com esse fio de metal e essa coisa pra dar, tirar um pouco daquela coisa tradicional e regionalista do linho. Isso é muito bom, hein? Eu já estou imaginando a inspiração da coleção de inverno. Gente, já pensou? Porque ele já está lá na frente. Agora a gente sabe que Tassiana é uma mulher que se veste bem. Ela gosta de andar sempre muito elegante. Qual você acha que é o perfil da mulher potiguar hoje, no consumo de moda? Você acha que ela está antenada? Você acha que ela está respirando essa vibe? As mulheres natalistas se vestem muito bem. Elas gostam qualquer evento, seja o menor que vai completamente bem. Elas se vestem assim, por onde eu ando eu acho que a natalice não erra nunca. Gente, mas além de se vestir bem, eu acho que o potiguar gosta de morar bem. E a gente hoje está no exemplo de um apartamento decorado maravilhoso que eu acho que é o sonho de consumo de muita gente. Foi super bem ambientado e eu quero saber a percepção de vocês em relação a esse espaço. Eu pude conhecer, né? Eu já dei um dado em todo o apartamento. Eu achei maravilhoso, eu vejei de muito bom gosto, clean, né? Acho que eu estou numa fase clean, minimalista e eu gostei bastante. Acho que o arquiteto foi muito, muito feliz. Eu moraria aqui bem tranquilo. Vocês viram aí a percepção dele? Só falta vocês passarem por aqui para conhecer esse apartamento maravilhoso na Rua dos Tororós. Gente, adorei a entrevista. Muito obrigada pela presença de vocês. que bom. E o programa de hoje termina por aqui, mas na certeza de que a gente tem um encontro marcado na próxima semana porque ainda vem uma série de programas. Vamos falar sobre gastronomia, sobre decoração, sobre bem-estar. Tem muita coisa boa ainda para a gente comentar no Comeia Premium on TV e a gente vai sempre gravar num decorado da Comeia aqui em Natal. Hoje nós estamos no Sports Garden, mas ainda falta o Paládio, na Prudente de Moraes, o Terra Mares na Rota do Sol e assim a gente vai movimentando esses assuntos interessantes e você é meu convidado, hein? Eu te deixo agora com mais imagens desse espaço incrível e fica aqui o convite para você passar e conhecer e conversar com os corretores e quem sabe morar num sonho como esse. e você é meu convidado, hein?